A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura patrocinou um estudo em 2010 e 2011 sobre o volume de desperdício dos alimentos no mundo. A conclusão que chegou é que é um volume assombroso. Em torno de 1,3 bilhão de toneladas dos alimentos processados é desperdiçado anualmente no mundo. Um total de em torno de 6 bilhões que é produzido. Isso dá uma dimensão do problema que tem que ser combatido diante de uma realidade hoje de em torno de 850 milhões de pessoas que passam fome no mundo e a perspectiva de que em 2050 tenhamos quase mais 2 bilhões de habitantes no mundo, totalizando mais de 9 bilhões de habitantes. É um dado que choca todo mundo. Em alguns lugares o desperdício chega a 40%, um pouco mais até. E quando a gente tem bilhões de pessoas hoje na insegurança alimentar passando do fome. Há desperdício em todas as fases. Na colheita, principalmente na parte de transporte, se desperdicia muito alimentos. E também na própria comercialização. Esse desperdício de alimentos se divide basicamente de duas formas. A perda que ocorre durante o processo de produção, armazenamento pós-colheita e eventualmente processamento. E o descarte que é feito na ponta final do consumo de diversas formas. Tanto o manuseio, o manuseio do produto. As pessoas, como comercializam a In Natura, as pessoas manuseiam muito revirada de caixas, embalagens inadequadas, pessoas com capacitação abaixo do que necessário, transportes inadequados, refrigeração, caixas que não se encaixam, que não permitem paletização nem empilhamento. Do ponto de vista do descarte dos alimentos, o descarte inadequado de alimentos ainda em condições de consumo, ele pode se dar no momento da comercialização, por exemplo, nas centrais de abastecimento, visto que alguns produtos são considerados de baixo valor comercial pelo seu aspecto. Nos supermercados, ainda assim, alguns desses produtos, notadamente os hortigrangeiros, as frutas, legumes e verduras, também são descartados pelo consumidor para ter um tamanho inadequado ou já terem passado um pouco do ponto de maturação. A Europa já está trabalhando muito nisso, os supermercados europeus hoje têm a campanha da fruta feia. Escute, meu trésor, nós amamos como você é, então ame-te e todo mundo amará também. Agora, reléve-me essas linhas boas e vai afronter o mundo. Coloca numa gôndola especial a fruta feia que custa 20% a 35% a 30% menos do que a fruta bonita. Então, você está pagando um preço também por aquilo. A fruta tem o mesmo valor nutricional, tem as mesmas propriedades, não está estragada, só que ela é feia. O Banco de Alimentos é um instrumento curto de combate ao desperdício. E, paralelo a isso, de proporcionar também a segurança alimentar da população. Ele busca combater o desperdício, principalmente aqui no âmbito da SEASA. E esses alimentos que anteriormente eram desperdiçados, eles são destinados a entidades beneficentes que trabalham com o público em vulnerabilidade alimentar. É uma creche que nós atendemos 80 crianças no período integral. E aqui no SEASA a gente já recebe essa alimentação já há bastante tempo. Desde que nós fomos cadastradas, a gente recebe. São verduras, legumes, né? Às vezes vem algum alimento frio, que é queijo, carnes e peixes, né? Esse abacaxi, ele nos foi doado hoje, só que ele já não está mais próprio para consumo. Se você ver, ele já está espumando, né? E aí o que acontece? O empresário, ele aguardou até o último momento para doar. Ou seja, ele tinha esperança de ainda conseguir comercializar ele até ontem. Se ele tivesse nos doado ontem, todo o abacaxi ia ser utilizado. Aqui nós já temos as doações que dá para ser aproveitado 100%. Nós temos aqui quiabo, que foi doado por produtor, que está comercializando hoje aqui na Pedra. Nós temos o abacaxi, que foi doado pelo mesmo permissionário, que doa aqueles que nós já fizemos a separação, que estão em provas para o consumo. Melancia. Temos a mandioca novinha também. No Senado Federal, nós temos alguns projetos que têm sido apresentados ao longo, especificamente agora de 2015, que são muito interessantes no sentido de reduzir o descarte na ponta final do consumo, em perspectiva de conscientização do público consumidor a respeito da importância de ter uma gestão, tanto na hora da compra, como na hora do manuseio, do preparo do alimento, do armazenamento do alimento, em perspectiva doméstica, para que esse descarte seja reduzido, como no que diz respeito ao próprio incentivo ao doador, para que ele, de fato, tenha segurança jurídica para oferecer esses alimentos a instituições como o Banco de Alimentos. Hoje, um produto é colocado numa prateleira de um supermercado à venda e ele tem um prazo de validade. Quando vence aquele prazo, o dono do comércio pode entender que o produto está vendo que o produto ainda está em condição de ser consumido, mas se ele doar aquilo para uma instituição ou fizer algo, ele vai ser criminalizado. O projeto ajusta isso fazendo como? Criando dois prazos. Um prazo real de validade para o comércio, que leva em conta até a aparência do produto, determinadas condições. Então, tem esse prazo escrito lá, para comercializar. E tem um prazo também de segurança para o consumo, que é maior que esse. Nesse intervalo, se pode doar o alimento, se pode fazer o consumo do alimento com segurança, sem que se criminalize quem faça a doação. Hoje o que acontece, conversando com vários gestores de bancos de alimentos, desses equipamentos públicos de alimentação e nutrição, restaurantes populares em menor proporção, as cozinhas comunitárias, mas principalmente os bancos de alimentos, o que a gente percebe é que eles têm muita dificuldade de viabilizar acordos com os doadores, porque os doadores têm medo de doarem os alimentos sem a intenção de causar um prejuízo ao público consumidor. E mesmo sem ter a intenção do jeito que a legislação atual está em vigor, ele tem o risco de ser responsabilizado no judiciário se esse alimento eventualmente causar um dano físico para o público. Nós fazemos sempre doação, tá? Doamos sempre uma mercadoria que não dá para o consumo, mas não diretamente para o consumidor final. O que é que ocorre? É que vem muitas pessoas com ONG, com papéisinhos, falando que precisam de doação, só que nós não temos essa confiança de saber se o local é um local que precisa de doação, porque eu já fiz doação para algumas pessoas que passavam aqui, que depois eu descobri que a pessoa estava vendendo a mercadoria. Então o intuito mesmo é fazer um cadastro, eu já dou para a SEASA, ter um banco de alimentos, eu acho que isso seria legal, porque o descarte é demais. Nós nos responsabilizamos pelo alimento até o ponto que ele foi entregue pela loja, ou seja, enquanto ele está dentro da loja, ele está adequadamente reservado, guardado, refrigerado, e ele vai sair daqui em condições para consumo. O que nos preocupa é o transporte e a chegada desse alimento ao destino final dele. Portanto, esse projeto, ele vem exatamente, dá respaldo aos estabelecimentos comerciais, que comercializa alimentos, principalmente frutas, estabelecimentos com 200 metros de área, para eles, então, doar esses alimentos a estas famílias. Isso não era feito no passado, porque faltava a eles condições jurídicas para que eles fizessem essas doações. Não é justo, nem razoável, que num país que passa fome, que tem gente passando fome no Brasil, e no mundo também, que você faça desperdício de comida. Eu acho isso um crime. E quando você fala muito em sustentabilidade, o que é exatamente isso? A racionalidade. Não fazer uma quantia de comida que você vai ter que jogar fora. Ou a pessoa servir no prato, quando vai no restaurante, exatamente aquilo que vai comer, e não encher o prato, e depois deixar no prato o resto da comida. Isso vai fora. Então, isso é exatamente, são providências singelas. Então, eu acho que essas iniciativas ajudam a educar o consumidor, especialmente o brasileiro, a não desperdiçar. Então, eu acho que essas iniciativas mudanças 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 mudanç